Bom pessoal, dando continuidade aqui na divulgação dos parceiros do meu canal, que é a DePaula que é referente, totalmente dedicado aos games retro, e agora chegou a vez do Lousada, Lousada BR, vamos então acompanhar a gente dele aqui rapidão E aí, fala galera, gente, tudo beleza? Beleza então gente, essa foi a intro do Lousada, que é um parceirão aqui do canal também, que tá sempre retribuindo, comentando, compartilhando, dando like E a gente troca umas ideias, com mensagens, então, também parceirão aqui do canal, que merece a divulgação gente Parceiro, gente, parceiro tem que se ajudar e ser ajudado também, não é falar, vamos ser parceiro? Vamos, beleza Aí se inscreve no canal do cara, começa a dar like, 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 comenta, compartilha, o cara mal responde Mal responde o comentário que você faz e nunca aparece no seu canal Eu sei que tem gente aí que tem vários compromissos, né, eu também, mas enfim, cada um com o seu A gente entende que não dá pra ficar o dia inteiro, não dá pra ficar, às vezes, todo dia entrar Beleza, coisas acontecem aí na vida de todo mundo Mas, de vez, se é pra ser parceiro, vamos ser parceiro, né gente? Vamos lá então, vamos Continuando aqui, Lousada BR, 3 a 5 vídeos por semana É a quantia boa de vídeo, hein, dá pra se divertir bacana aí Vamos dar uma olhadinha, uma olhadinha na guia sobre Lousada, tem 870 inscritos Por enquanto, né gente, vamos Vamos dar uma força aí pra chegar no mil rapidinho aí Eu já vi que ele tem uma meta de mil subs aqui, ó, pode reparar aqui embaixo Então, tá faltando aqui, dá uma ticadinha, um vezinho aqui no mil subs aí Vamos adiantar o lado do parceiro aqui Vamos ler aqui o que ele fala na descrição Fala, galera, beleza? Beleza, né Lousada? Sempre, camarada Sempre bem-vindo à família Lousada Eu gosto de fazer o meu público se divertir e sempre tento fazer o melhor conteúdo para agradar a todos E consegue, parceiro Por enquanto, você tá conseguindo aí de boa, tranquilo Gosto de jogar Battlefield, Battlefield Hardline, GTA V e vários outros jogos Relembrando de novo, tá gente? Meu inglês é ruim mesmo Não faço a menor questão de ficar tentando falar bonitinho, certinho Porque pra quem sabe ler, um pingue é letra Então, continuando aí Põe aqui a placa de captura que ele usa Aqui tem o PC dele Editor de vídeo Sony Vegas Comunidade dele Fala em comunidade no Facebook Aqui tem um link, ó Em cima aqui na capa dele tem um link no Face Letal Sniper É, esse eu sei, gente Esse eu nem ia falar Sniper, né? Aí também é demais Vamos lá, Letal Sniper Aí tem o link aqui do Google+, e do Twitter também Que, aliás, já é Junto aqui, tá? O canal dele, tá gente? Cada like que ele dá aparece lá no Twitter também Então, se você tiver uma comunidade no Twitter e vários seguidores Isso aí vai ajudando pra caramba aí Aqui na guia sobre é isso O canal do Lousado é um canal de jogos mais atuais Não é voltado ao bem-retro Aqui são as playlists que ele criou Desafio dos inscritos Que ele também faz desafio, participa do desafio Isso aqui é bacana pra caramba E até as cinco Desafio dos Youtubers Outro bate-file aqui Headshot Mais um bate-file Bate-file aqui Tempo a todo gosto aqui, gente E tem jogos variados Vamos dar uma olhada nos jogos variáveis aqui Vamos ver se vai abrir, né? A net aqui dá uma... A minha rosta aqui Se abrir amanhã Se abrir amanhã a gente aguarda também Vale aguardar pra fazer a divulgação aqui do canal do parceiro Vamos lá, jogos variados Mais um vídeo pra vocês de hoje UFC, a composição da pancadaria Star Wars Reibon Six Mais um pouquinho de Battlefield aqui Agora é o 3 FIFA 16 É, esse é o jogo, ó Black Ops 2 E aí vai, né? Call of Duty Metrô 23 Farcai E é por aí vai Só jogo bom aqui, gente Vamos dar uma ajuda aqui pro parceiro Não custa nada se inscrever Desde que também ajude, né? Vamos então ajudar o outro aqui Porque sozinho, gente Ninguém chega a lugar nenhum Não adianta achar que vai sozinho Que vai por conta Porque não vai Vai morrer sozinho Se ficar sozinho Nos últimos vídeos aqui Que o parceiro Lozada enviou Battlefield 4 O outro Battlefield 4 Melee for Speed Que inclusive é o som que tá rolando aí no final No fundo É justamente esse vídeo aqui Do Drift do carro novo Pra poder, né? O carro novo não é pra qualquer um não, cara Tem GTA V aqui Outro Need for Speed Subaru Vamos acompanhando aqui, ó Os vídeos aqui Vai ter o Fio de 4 Tinta Fal É Tinta Titã Fal, gente Eu me enrolo inteiro pra falar alguns nomes aqui Liga não O que importa é que dá pra entender aqui Dá pra saber Quem conhece sabe aqui da bagaça Sabe o que eu tô falando Então é isso aí, gente Vamos se inscrever no canal do Lozada BR Cara, gente boa Tá sempre fazendo a divulgação aqui dos canais parceiros Tá sempre com a gente aí Não é de hoje Não falha Como eu falo Às vezes demora Qualquer um pode demorar pra responder Pra entrar Todo mundo tem seu compromisso Tem vida Existe vida, né, gente? Fora do YouTube Tudo fora da internet Isso aí a gente entende Lógico Também temos compromisso aqui Família, trabalho, estudo Enfim Mas, né Vamos fazer o possível aí Pra hora que puder entrar Tá ajudando aí também Não só ser ajudado Porque isso aí não é ser parceiro Então, Lozada Tá feita aí Tá feita aí a divulgação aqui Desculpa qualquer coisa aí, cara Porque não sou muito bom não Em ficar falando Em ficar fazendo Esse tipo de coisa aqui Afinal Se você reparar no meu canal aí Tem acho que uns 1300 vídeos aí Que não tem um falado, rapaz Mas, enfim Pra fazer a divulgação aí dos parceiros Eu resolvi Botar pra quebrar aqui Beleza, então? Fui nessa Fui nessa